o antigo hospital infantil de Santa Rita, né? Atual móveis, tem estufados, tem colchões, tem armários, tem mesas, tem cadeiras, tudo a preços inacreditáveis, estantes, hackers também, tudo a preços sensacionais. É uma promoção, você que mora na zona rural não vai perder essa promoção. Vamos cantar? Vamos! Quem chega cantando pra gente agora é Cleide Oliveira! J. Ferreira, é show! Escuta, moço, o que eu vou relatar? A história de um irmão que eu vivia a pregar. E na Seara, trabalhava como apreço, saía de casa em casa, distribuindo o folheto. Foi a maneira que ele achou para pregar, e saía todo dia para evangelizar. Era feliz com o serviço que prestava, depois do trabalho feito, ele voltava para casa. Porém, um dia, vejam o que aconteceu, ao inimigo de crente, um folheto ofereceu. O qual responde, nervoso tremendo a fala, só receba esse folheto se eu bater na sua cara. Escuta, moço, respondeu, caro irmão, se receber esse folheto pode bater, cidadão. E nessa hora, recebeu uma pancada. E no seu rosto sereno, ficou a mão desenhada. E disse mais, um folheto eu posso ler, se você me der agora o outro lado para bater. E nesse instante, disse a filha do valente, paizinho não faça isso, pai não bata nesse crente. Olha o milagre. E nessa hora, o valente achoiou, ao ver o grande milagre que Jesus realizou. A sua filha era muda de nascença, pra honrar a fé do crente, a criança e a falou. E nessa hora, o valente achoiou, ao ver o grande milagre que Jesus realizou. A sua filha era muda de nascença, pra honrar a fé do crente, a criança e a falou. Cadê as palmas? Mais palmas, mais palmas! Então, minha amiga, meu amigo, depois da Cleide Oliveira, eu tenho um recado para você que está em casa. Chegou a hora de almoçar e você está no centro? Não coma em qualquer lugar. Venha para quem tem bom atendimento, higiene, preço baixo e qualidade. Restaurante e lanchonete Geração Delícia. Servo e serve-se sem balança, com direito a suco. Aceitamos os cartões Visa e Master. O restaurante e lanchonete Geração Delícia está dentro do padrão exigido pela Vigilância Sanitária. Na Desembargador Solto Maior, número 220, em frente ao Sesc. Lanchonete e restaurante Geração Delícia é uma questão de bom gosto. Quando nós escrevemos um diagnóstico, nós estamos fazendo um capítulo da história da sua vida. É muita responsabilidade e é por isso que você nos escolhe sempre. Laboratório Maurílio de Almeida, da sua inteira confiança. A famosa e a moda famosa tem tudo em jeans para homens, mulheres e crianças. Para todos os portes físicos, pelos menores preços. São calças, camisas, blusas, shorts e bermudões. Meões, cuecas, calcinhas, toda a linha praia a preços inacreditáveis. Você vai se vestir, vai andar atualizado com a moda e vai gastar pouco somente. Na famosa e na moda famosa, que recebe agora um tubilhão de novidades. Só para você se vestir bem, gastando pouco. Na rua Riachuelo tem a famosa e a moda famosa. Mas também tem na Praça Aristides Lobo, tem no Parque Solon de Lucena. E na Santo Elias, famosa e moda famosa. São quatro lojas de pura elegância. Ok, agora é hora da gente cantarolá com a loiruda Rayane Stefani. Isso aí! Dança, vem! Vai! E assim... Ei, Sil! Popozuda! Popozuda! Eu quero que você se quero do coletão Top na balada que o paçoca é um babá Menina, patrocinha, quando chega de carrão No meio das robes e preto Chega atirando, uma rebolava pelo chão Gentinho do Santinho, deixando os playboys na mão Não tá ligando muito pra exitar o sentimento Se apaixonou, não viu, foi Só lamenta agora Desce, desce, se dilagar Desce, desce, e sem parar Desce, desce, desce até o chão Desce, bem gostoso Desculpa, isso eu sou a mina Só eu tiro lona Menina, tá vizinha, seu motato Não desmota a mão Aí, se eu sou a mina Só eu tiro lona E faça minha lei, que não é Desculpa, isso eu sou a mina Só eu tiro lona Menina, tá vizinha, seu motato E vai lá, isso eu sou a mina Só eu tiro lona E faça minha lei, que não é Só eu tiro lona Desce, desce, desce É aí, eu me sinto a fone E o porra na vibe Vem, vem Pra tocar em todos os faredões Desce Eu quero ouvir você dizer Quero ouvir tu comentar Dove na balada que faz só o meu papá Fiquei na patrocinha quando chega de garrão No meio da sua vez, ganhando o paletão Chega tirando a onda, rebolando até o chão Gente, eu sou o dia, fechando os playboy na mão Não tá ligando muito, desce, dá um sentimento Desapaixonou Eu só quero ouvir você dizer Desce, desce, desce devagar Desce, desce, desce Desce para E desce, desce Situação Desce bem gostoso Desculpa, isso eu sou a mina Só eu tiro lona Menina, tá vizinha, seu motato Nos fones, tão aí Eu faço a minha lei, que não é Desculpa, isso eu sou a mina Só eu tiro lona Desculpa, isso eu sou a mina Só eu tiro lona Menina, tá vizinha, seu motato Desculpa, isso eu sou a mina Só eu tiro lona Eu faço a minha lei, que não é Da sua conta Ai, senhora Jaca Ferreira é show, hein Ele, senha, bonita Eu falo na vibe Depois dessa apresentação de Raiane e Stephanie Nós vamos, Stephanie Nós vamos a um pequeno intervalo Mas a gente volta já, já A sua mais nova loja de Santa Rita É Atual Móveis Com grandes promoções Venha conferir Você que mora em Forte Velho Bebelândia, Lerolândia Livramento, Odilândia Cicerolândia, Tibiri 1 e 2 Vazia Nova, Marcos Moura Eitel Santiago E todos da Zona Rural Vamos aproveitar A promoção é total Na Atual Móveis Localizada na rua Siqueira Campos Número 175 Em frente ao antigo Hospital infantil Tudo o que você precisa Para a sua casa Móveis, colchões E muito mais Atual Móveis Esperando por você Surge em Jaguaribe O novo conceito em academia Academia Geração Saúde Localizada próxima ao IFPB Vizinho ao gordo do carburador Matrículas abertas Promoção de inauguração A partir de 60 reais Ligue 3508-3584 Faça já a sua matrícula Academia Geração Saúde Sim, sistema integrado Metropolitano Transporte coletivo Com segurança Conforto e estabilidade Santa Rita João Pessoa Tibiri Sim, gestão integrada Focando a qualidade Do transporte público De passageiros por ônibus Na região metropolitana De João Pessoa E tem mais Itinerário online Sim, você de ônibus A cidade anda legal Cremozinho Me gostosinho Faça da iluminação Do seu ambiente Uma preciosidade Na Cristal Iluminação Você dispõe de técnico Especializado Para elaborar projetos De iluminação Com orçamento Sem compromisso Cristal Iluminação Tem variedade Tem o menor preço Rua Marcel Pinheiro Você já conhece as lojas A famosa A famosa e a moda famosa É isso aí São quatro lojas Com o melhor da moda infantil Quarenta e quatro Telefone Trinta vinte e um Quarenta e sete noventa Um mundo De variedades Peço que você nos escolhe sempre Laboratório Mauírio de Almeida Da sua inteira confiança Autocouros Capotaria Som e acessórios Alarme Trava Revestimento Fumei Bancada de couro A preços imbatíveis Avenida Beira Rio Número quatrocentos e vinte Torre Telefones Três dois 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 Trinta e três zero zero E oito oito cinco quatro Quarenta e sete quinze O shopping está com uma grande promoção Em bicicletas Peças e acessórios Bicicletas a partir de cedo e cinquenta reais Veja só esta oferta Bicicleta Mônaco de alumínio Seiscentos e trinta reais Corre lá O shopping das bicicletas Vai te ajudar A pedalar Parcelamos tudo em até dez vezes Nos cartões de crédito Nas compras acima de cem reais O cliente ganha o cupom Para concorrer a uma bicicleta de aço Aro vinte e seis Shopping das bicicletas Na rua Barão do Triunfo Em frente a capitania dos portos Centro da capital Ei, estamos de volta Você, hein, comigo Aqui na Arapuã Boa tarde, minha amiga Boa tarde, meu amigo Os meus amigos O Rosendo aí no Master As minhas amigas também O pessoal da técnica O meu abraço, Jacaré O meu abraço aí Para o Cássio Que é o filho do Jacaré E um abraço Para o Carlos Serafim Que nos acompanha em casa Aquele abraço, viu, Carlos Muito obrigado, muito obrigado É cinegrafista aqui Na nossa TV Arapuã Que tem uma programação local Simplesmente sensacional Começa logo cedo Com o Tribuna Livre Com o meu amigo Nivan Ferreira Depois Já vem o Manhã da Gente Com as minhas amigas Marília Lima e Priscila Em seguida Em seguida temos O Todo Mundo na TV Depois já vem o Cidade em Ação Em seguida o Jornal da Arapuã Com Mirna Barbosa Minha amiga Mirna Barbosa Com a participação de Adelto No comentário político, não é? Em seguida vem Rede Verdade Com o meu amigo Anderson Soares E Marconi Ferreira Meu outro grande amigo O primo Aquele abraço, viu Muito obrigado pela audiência Olha, à tarde nós temos aqui Às 5h15 E o Vinícius Henrique Comandando Rota da Notícia Com o Câmera Link Circulando a cidade E na segunda-feira A gente tem o Esporta aqui Com o Petrônio Torres O meu amigo Washington Luiz Também no comando Mas agora é hora Da gente cantar Com Tereza Raquel Versão Jurados Com os olhos da fé Já posso contemplar A vitória aqui descendo Como chuva neste lugar O cedo pode ver O mundo vai falar Hoje é dia de milagres O som para curar Estou diante de alguém O poderoso Santo Deus Autor da vida Autor do mundo Faz e desfaz Faz e desfaz Num segundo Num segundo Vou orar Vou profetizar Profetizar A cura-me deste lugar O céu irá corresponder Um som de Deus Vai descer Com os olhos da fé Só posso contemplar A vitória aqui descendo Como chuva neste lugar O cedo pode ver O mundo vai falar Hoje é dia de milagres O som para curar O mesmo que operou Nos dias de Itavim E nos dias de Josué Ele opera hoje a fim Com os olhos da fé Você pode contemplar A vitória aqui descendo Como chuva neste lugar Depois da Tereza Raquel Eu quero falar aqui De Neto Mar Turismo A nossa preocupação É sua boa viagem É você viajar bem Confortavelmente Neto Mar Turismo Que atende pelo telefone 88480015 Neto Mar Turismo Esperando por você Minha amiga Meu amigo Vamos cantar agora Com um cara Que já se apresentou No nosso programa Aqui inúmeras vezes Foi calouro Depois foi jurado Depois viajou para São Paulo Participou do programa Do Frank Aguiar Que vem logo depois Do Bola da Vez Aqui na nossa TV Estou falando Do meu amigo Diego Francis Diego Francis Uma nova paixão Ouça a voz que fala Bem no fundo do seu coração Não tenha medo Vem pra mim Se entrega Dê uma chance Para o amor Pois na verdade Sinto que não quer Transparecer Seu sentimento Será que sofreu Por um alguém E não quer mais nada Com ninguém Mas eu não vou fazer Você chorar Já faz tempo Que estou a te esperar Vem ficar Comigo Comigo Tantos sonhos Eu tenho Pra nós dois Não deixe nada Pra ver depois Não vê que esse cara Que te ama Não quero só teu beijo Mais que um desejo Quero além da cama Ainda vou te ouvir Dizendo que me ama Vou lutar até o fim Pra te conquistar Se não quer machucar-me Corre, vem de pressa Então vamos sentar Na vida a gente Às vezes tem que arriscar Acabar com essa dor Efeito pra te amar Mas eu não vou fazer Você chorar Já faz tempo Que estou a te esperar Vem ficar Comigo